Oi! Hoje é a resenha do conto O Peregrino, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea, o banqueiro, anarquista e outros contos escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Contente vivia em casa de meus pais, na minha cidade natal, a pera-mar. Não tinha ocupação que me divertisse o espírito dos anleios naturais, da imaginação feliz dos adolescentes. Nem vieram amor ainda, com sua alegria mal contente, e durvaram a limpidez da minha vida. Eu vivia mais contente do que alegre, sem mais recordações do passado, tristezas do presente ou dúvidas do futuro. A minha infância havia decorrido sã e natural, a minha adolescência passava-se sem estremeções. Assim começa O Peregrino, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história deste jovem aqui, já descrito exatamente, aliás, um adolescente que a gente não sabe exatamente qual é a sua idade, e também não sabemos o seu nome durante toda a narrativa. O que importa, assim, é que ele é uma pessoa que está bem na sua situação, da sua idade, digamos assim, e está tranquilamente vendo o que ele tem para viver. Ou quase isso, porque num certo dia, ele está distraídamente do lado de fora de casa, e surge um homem ali na rua. Como ele conta essa história já um pouquinho depois do acontecido, ele literalmente, ele não se lembra do que foi o que esse homem perguntou para ele, mas ele disse uma certa resposta, e ele tem uma vaga sensação que a resposta que ele deu a esse tal homem foi uma resposta negativa. Ok, foi essa a pergunta, ele deu uma resposta, e o homem seguiu a sua vida. Só que ele estava extraído antes, mas ele passou a ficar interessado nesse homem e acompanhou ele sumir ali à distância na rua. Até sumir de vista, ou virar uma esquina, sei lá, o que aconteceu. O que importa é que essa figura desse homem passando por ali, modificou ele, e a partir daquele momento, ele começou a ter outras ambições, literalmente. Ou seja, a vida sossegada que ele tinha por ali, realmente mudou tudo a partir desse momento que ele viu esse homem de preto. É a única coisa, basicamente, que ele lembra a respeito dessa figura. Mas exatamente o que vai acontecer a partir daí? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Bom, antes de falar qualquer coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? Aqui dentro dessa coletânea aqui de Fernando Pessoa, aqui temos 21 contos, e esse aqui é o de número 9, eu posso dizer, aliás, eu já comentei várias vezes nos vídeos anteriores, né? Está difícil a leitura aqui desse livro. Aliás, eu estou atrasando vários vídeos aqui do projeto Contos Mediadição 2020, justamente por causa desse livrinho aqui, não é por causa dos outros, não. Sempre, todo dia, onde eu tenho que ler o texto novo aqui do livro, escrito pelo Fernando Pessoa, eu realmente, eu travo. Nas três últimas ou quatro semanas, literalmente, eu começo a leitura do texto e paro no meio. Eu não consigo continuar, porque ser pessoa enfadonho para mim. Sim, todos esses contos aqui estão difíceis de serem lidos. Inclusive, esse aqui também, eu comecei a leitura, passei acho que umas duas, três, quatro, cinco páginas, e já comecei a ficar cansado, e parei, travei durante vários dias, e, mais uma vez, está saindo atrasado. De novo, esse vídeo receio, fazer o quê? Fernando Pessoa não está funcionando para mim. Só que, vamos combinar, mesmo depois de tantos dias, aliás, isso aconteceu com todos os últimos contos, claro, passam-se um tempo, eu já não lembro direito o que estava lá no comecinho do texto, mas, nesse daqui, quando eu retomei a leitura, lá do ponto onde eu havia parado, aos poucos, me começou a voltar à lembrança exatamente do básico do que é o começo aqui desse texto, que é exatamente isso que eu já descrevi para vocês. Esse adolescente, que está de boa ali, do lado de fora de casa, aparece essa figurinha historiosa, tal, o homem de preto, o cara faz uma pergunta, ele faz uma resposta, que soa, aparentemente, negativa, e acabou por aí. Quando eu retomei a leitura, de acordo com o que já estava ali no desenrolar da narrativa, aos poucos, me foi essas sensações, que, na verdade, não são somente essas mesmas, essas coisas meio misteriosas, digamos assim, ou seja, não precisa retomar de novo tudo o que eu já havia lido, porque, na verdade, esses quatro últimos contos do Machado, Machado, onde eu tirei Machado de Assis, de Fernando Pessoa, eu só li uma vez, eu não fiz segundas, terceiras leituras, como eu faço com muitos contos, quando eu gosto, quando eu fico com dúvida, talvez com aquela sensação de não ter entendido, às vezes eu leio de novo o conto, é coisa curta, dá para ler de novo, mas esses textos de Fernando Pessoa realmente não dá, é uma vez, e talvez, provavelmente, nunca mais. Mas, de qualquer forma, quando eu comecei a releitura aqui desse texto, ou continuei, na verdade, onde eu havia parado, eu comecei a interessar um pouquinho mais pela história, talvez porque eu tinha esquecido o que tinha acontecido antes, e aos poucos, essas coisas que eu já descrevi para vocês, começou a voltar na memória, eu fiquei interessado. É, parece que essa história é interessante. Será que eu estava acostumado a sempre parar na leitura do Fernando Pessoa aqui, tomar o acostumado, que parei sem precisar? Não, na verdade, sim. Eu devo ter parado porque, realmente, estava assim, um belo dia um fastio, a leitura, mas, de qualquer forma, passei a gostar um pouquinho mais aqui nessa retomada. E aí, na verdade, ele parte, esse garoto aqui, e eu posso dizer um grande spoiler, porque, realmente, isso não atrapalha, e, claro, isso tem tudo a ver com o título aqui do conto, O Peregrino, ou seja, ele vai começar a andar. Quem vai começar a andar não é a figura do Homem de Preto, não, porque o protagonista dessa história é, realmente, esse adolescente. E ele sai de casa, diz aos pais, eu preciso ir, não sei porquê, mas eu preciso. Preciso tomar o rumo da estrada. É, literalmente, o que ele faz e o que acontece durante todo o resto do texto. Aí você pode dizer, né? Mas, peraí, se só vai acontecer isso durante um texto que também é longo, para lá de dez páginas, quase quinze, eu acho, então não tem nada de interessante, é só uma coisa que fica na pura enrolação. Sim, e também não. Como eu disse, de repente, o texto pareceu um pouquinho interessante. E, principalmente, no momento onde ele encontra uma pessoa pelo caminho, exatamente, uma mulher, e ele fica interessado por ela. E aí, aquela coisa meio estranha, peraí, se a história aqui não é sobre um cara que fica peregrinando por aí, pois é, na verdade, ele para. Uma certa cidade onde ele acaba passando, ele encontra uma moçã ali interessante, se namora e quase casa com ela. Também é um pequeno spoiler que eu posso dar. Mas, ele acaba se lembrando do seu destino, que é seguir em frente no seu caminho, sem saber exatamente para onde ele vai. Então, ele desiste dela e vai embora, sem avisar. Abandona ela, literalmente. Mas aí começa a repetição, sim, que o texto já aparentava que ia ser, que ia acontecer tudo repetidamente, sempre a mesma coisa. Ele passa por uma outra cidade, também se namora por outra mulher, também acaba desistindo dela, parte para continuar o caminho, passa por uma terceira cidade, contrata uma mulher, gosta dela, acaba abandonando, porque ele lembra que tem que continuar o caminho. Então, fica se repetindo bastante isso. Até que chega um momento onde, literalmente, a história, ela toma um rumo diferente. Lembra que eu falei que a história estava sendo narrada em primeira pessoa? De repente, começa um capítulo intitulado Em Casa dos Pais. E aí a gente percebe que o texto passa a ser em terceira pessoa. Olha só o que ele começa a dizer aqui. Visitado pelo homem de preto, que lhe pergunta por um nome de que ele depois nunca se pode lembrar, e sem que ele saiba o porquê, lhe sugere a ideia inquieta de ir à procura dele pelo mundo afora. Ou seja, literalmente, a história agora contada em terceira pessoa, volta ao seu começo. E sim, ele passa a descrever tudo o que a gente já tinha visto antes, das suas primeiras, entre aspas, aventuras, de acabar conhecendo uma mulher e depois acabar desistindo dela, para continuar seguindo a viagem. E a gente descobre, por uma abordagem em terceira pessoa, exatamente tudo de uma forma resumida. Na verdade, acaba sendo grande de um estranhamento, essa mudança do texto aqui, porque parece que a gente está vendo uma espécie de sinopse, ou um argumento inicial do que o Fernando Pessoa pretendia fazer com o seu conto que ele gostaria de escrever. Digamos que ele pegou a folha em branco e começou a fazer o manuscrito. Ah, acho que a história deve começar assim e assado, e vai acontecer tais eventos com esse personagem principal. É o que a gente encontra, então, a partir daqui, quase de uma forma bem... colocando em lista o que precisa acontecer na história. Depois de um certo tempo, acaba retornando um certo lirismo e para de parecer apenas como uma certa estrutura do que ele pretende desenvolver depois. Ou seja, na verdade, é esse estranhamento que acontece aqui, porque a gente encontra quase um segundo texto. Só que aí também começa a repetição, porque depois que passa da quarta mulher interessante que ele encontra pelo caminho, pelas cidades que ele vai passando, pelos povoados, sei lá qual a dimensão das cidades, tudo se repete. Para cada mulher, assim, tem um apontamento diferente, mas, no fundo, no fundo, é pura de uma repetição. E aí, de novo, o texto começa a ficar chato. Sim e não, porque como está aqui descrito como quase um argumento, um resumão, e não tem a chatice das divagações um pouco filosóficas também do que havia antes, o texto também parece lá interessante. Mas, de fato, isso aqui não é uma história em si. Como eu disse, parece mais um resumo. Até que, enfim, chega num certo momento, claro, o texto é esta história, que eu não vou contar aqui para vocês, porque talvez seja a única coisa interessante que acontece aqui. Mas, muita gente pode, sim, deduzir esse final, porque esse final é meio que óbvio. ou se ele sai à procura de uma coisa ainda que ele não tem certeza do que é, forçado um pouco pelo tal Homem de Preto, sim, você pode imaginar um final específico. E é exatamente isso que acontece aqui, ao final. Eu só não vou ter o trabalho de confirmar aqui para vocês, mas é isso mesmo, tá? Quer dizer, essa história aqui, no fundo, ela começa interessante, parece que a gente vai ter uma narrativa mesmo, de começo, meio e fim, depois ela para, cai em muitas repetições, depois ela muda completamente de figura, porque sai da primeira pessoa, na figura do protagonista, e passa para a terceira pessoa, com um narrador aqui que sabe de tudo, é uniciente, e depois ela continua nessa batida, até que cai no desfecho, meio que tradicional. Mas, de todo modo, nas duas partes, o texto está escrito de uma maneira mais atrativa do que estavam os contos anteriores. A filosofia aqui ainda existe, mas não está de maneira chata, como estava nos contos das semanas passadas. Realmente, aquilo era muito tedioso, um chove-no-mola danado. Na verdade, a gente pode comparar aqui, que nesse texto do Fernando Pessoa, a gente encontra muito do que a gente vê lá em Clarice Lispector, onde, literalmente, as suas personagens femininas, passam por uma certa epifania, alguma coisa que acontece diante de seus olhos, e muda completamente a visão do mundo. É o que acontece aqui com esse adolescente. Ele está de boa ali, vivendo a sua vida, tranquila, sem nenhuma outra pretensão. De repente, a figura misteriosa que passa à sua frente, ele faz uma pergunta, ele faz uma resposta, na verdade, depois ele lembra de alguma coisa a mais que ele ouviu. Está aqui no texto, que também fica se repetindo bastante. Mas, de qualquer forma, tudo isso é uma epifania que passou, que aconteceu ali com esse personagem. Realmente, ele mudou completamente. Por isso que ele sai peregrinando pelo mundo. Não deixo de ser, então, uma coisa diferente do que aconteceu aqui nos textos do Fernando Pessoa. Ou seja, no fundo, eu comecei a leitura há dias atrás, não gostei, parei, travei, voltei a ler, passei a gostar um pouquinho mais, e acabei até me divertindo um pouco. Considero claro, então, esse conto aqui é muito melhor do que os últimos que a gente viu nas semanas anteriores. Com certeza. Portanto, para o peregrino escrito por Fernando Pessoa, eu atribuo 3,5 asteriscos. Claro, podia ser muito melhor, podia ser mais dinâmico, não podia ser tão repetido assim. Não, não podia, não precisava, né? Mas não foi o que aconteceu. Então, dá uma boa nota. Mas, falando em textos que realmente eu estou gostando da leitura, a gente tem que falar, então, de João Palahiri, com o seu intérprete de Males, sua coletânea, que vai se encerrar amanhã. leremos o último conto aqui, desse pequeno livrinho, cheio de histórias, bastante interessantes, muito superiores ao que a gente está vendo aqui com o autor português. Bom, no vídeo de amanhã, a gente vai fazer a última resenha aqui do último conto, e também vamos descobrir qual é o livro que vai substituir intérprete de Males de Jumpalahiri. Será que é uma coisa interessante, completamente diferente? Não vou dar spoiler, você vai ter que descobrir amanhã, vendo o próximo vídeo aqui do projeto Contos do Meio Dia. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, chega de surpresas, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas, que já aconteceram aqui dentro do projeto, nas últimas semanas. E, tchau!